e vamos lá em relação a equipamento o que que eu vou usar eu vou usar uma boia de arremesso dessas daqui ó 2 reais você compra uma dessa 2,50 o anzol que eu uso para pegar o tucunaré normalmente é esse aqui ó eu não posso falar o tamanho exato dele porque porque esse anzol é aquele que vem naquele naquele naquela compra da china que você compra uma caixinha com acho que é 600 pode pesquisar aí no aliexpress esses sites chineses o vento está muito forte e eu uso maior só que hoje como eu só tô com três lambari e eles são menores eu vou usar um pouquinho menor que é esse daqui com risco de perder o tucunaré mas eu não vou matar o lambari quando eu enfiar ele no nariz do lambari entendeu porque aí ele passa e a física não deixa ele voltar e a física bem pequenininha qualquer coisa a gente solta ele provavelmente ele não vai viver mas se viver o moletinho é isso aqui que eu já tinha dois anos paguei 15 reais na china linha também é uma é uma multifilamento eu não sei qual que é agora essa daqui e essa aqui é uma varinha tilapera uma telescópio uma molinete tilapera pequenininha que eu uso para outras pescas também e ela é excelente é nós vamos lá aí eu uso aqui ó uma linha 040 faço uma uma pernada de uns 40 50 centímetros não coloco chumbo boia anzol e deixa o lambari na superfície meia água nadando até o tucune lá e vamos ver se é alguma coisa hoje é nóis e aí é pai o tamanho do menino e olha aí pessoal o tamanho da napa que eu peguei e vou fazer a soltura dia chuvoso frio cucuruto na cabeça é nóis e aí e aí e aí o pessoal eu não sei se que passarinho que é esse uma rolinha que que é eu não entendo muito de passarinho mas o que acontece a causa daquela a árvore ali ó e ela foi para a rua entendeu que pegar a câmera aqui e a preservação vai além de pesca o fogante aqui também tomar eu vou colocar ela aqui ó eu acho que esse aqui é o ninho dela eu não tenho certeza absoluta e eu espero que ela fique paradinha aqui e que paradinha ficou aí e ficou ali no ninho dela sem riscos na avenida e a preservação começa daí entendeu entendeu eu passei por aqui eu vi que ela voou para cá só que ela não tava conseguindo voar muito bem ainda que ela é nova então o que eu vou fazer eu vou deixar aqui e eu vou dar a volta eu vou dar a volta passar por outro lugar agora não vou passar mais por aqui para a vida continuar e para a natureza continuar como tem que ser beleza é nós pesca nativa salve pessoal tô aqui a boia não puxou mais só tô com mais um lambarezinho na boia e um aqui né no guardado no na garrafinha aqui vou ficar aqui mais umas meia hora e aí eu vou embora provavelmente eu acho que vai ser só isso mas vamos aguardar né coloquei aqui também essas duas boletinha aqui no milho que eu achei aqui uma no milho aqui ou não sabe tu aquela como é que ela não vai aquela coiva tanajura aquela tanajura coloquei aqui também vai aqui né mas a boia tá ali não dá para vocês verem provavelmente eu vou aí vou dar a volta aqui tudo vou jogando essa boia aí vai que ela passa é na frente de um tucuna é nóis pesca nativa é nóis pesca nativa